Música A gente tem uma pergunta que não quer calar. O que faz a panturrilha doer? Simples, sobrecarga. Vamos entender como isso funciona? Em primeiro lugar, você precisa conhecer como é a musculatura da panturrilha e qual seria a sua função na corrida. Ela é formada principalmente pelos músculos sólido e gastrocnêmico, os gêmeos da batatinha ali. Quando você corre, acaba recrutando a musculatura em dois momentos. Na absorção do impacto, na hora que o seu pé encosta no chão, o seu tornozelo vai fazer um trabalho onde a panturrilha vai justamente trabalhar nessa flexão e extensão do seu tornozelo, na hora do apoio do pé no chão, ok? E também na impulsão do corpo à frente, na hora que o seu pé está saindo do chão. Quando essa musculatura dói, muitas vezes a origem dessa dor pode ser um desequilíbrio dessas duas funções. Você pode estar tracionando demais o movimento lá atrás ou então aterrissando com um impacto excessivo na frente. Segure aí, que já te mostro isso em detalhes. Antes eu preciso falar da pisada. Tem uma pergunta comum que eu já respondi aqui no canal algumas vezes. Andrei, mudei a minha pisada e agora veio uma dor na panturrilha que eu nunca tive. O que aconteceu? Calma! Isso é bastante comum e por um motivo muito simples. É um músculo que você não estava ativando e passou a ativar. Você começou a trabalhar essa mesma musculatura de uma forma diferente. Seu corpo só precisa de uma adaptação nesse caso. Não adianta treinar o mesmo volume se o seu corpo ainda não entendeu a sua nova mecânica de corrida. Por quê? O seu coração, a sua energia, o seu motor vai estar forte. Porém, o seu amortecedor, os seus mecanismos de adaptação do seu corpo para levar esse motorzão a acelerar, ele não vai estar adaptado. Então você vai gerar uma certa carga no seu músculo, nas suas articulações, porque eles ainda não se adaptaram à potência desse motor. Nesse caso, o melhor a se fazer é diminuir um pouco tanto o volume quanto a intensidade dos treinos e ao mesmo tempo ir trabalhando no fortalecimento. Já já eu entro nesse assunto. Ou seja, faça uma adaptação aos poucos até que o seu corpo assimile a nova pisada. E qual pisada seria essa que funciona melhor? Clique aqui em cima depois ou na descrição do vídeo para assistir aos vídeos relacionados a esse tema. Com mais detalhes. O mais importante da pisada, eu já te falo aqui agora. Precisa ser uma entrada eficiente, que não freie o movimento do seu corpo e economize energia. Sem considerar o centro de gravidade do seu corpo durante a pisada, sua performance acaba comprometida. Começar a pisada lá na frente do seu corpo e, sobretudo, o calcanhar entrando lá, freando, tende a dificultar o seu movimento mais eficiente. O que eu quero dizer com isso é que, quando você corre entrando com o retropé de calcanhar, a tendência é trabalhar menos a panturrilha na ação inicial do contato do pé com o solo, na absorção do impacto. E isso não é legal, porque existe uma coisinha chamada cicloalongamento-encurtamento, o tal do cai, que nada mais é do que a absorção de energia do contato do pé com o solo, sendo transformada em impulsão para te levar para frente. Quando você pisa com o calcanhar, você acaba perdendo bastante esse potencial elástico. É, potencial elástico, porque o seu tendão e o seu músculo vão trabalhar como um elástico. O tempo de contato rapidinho faz com que esse músculo alongue e volte rapidamente, fazendo absorvendo a energia e depois te impulsionando. É como se você dirigisse um carro com os primeiros murchos. Torna seu passeio mais macio, porém desgasta mais o seu motor. Ou seja, seu carro é potente, motor é bom, mas você não sabe dirigir aproveitando todo o potencial dele. E o pior, gasta muito mais combustível ou energia no caso da corrida. Então, se o seu corpo tem esse potencial, por que não utilizar? Com treino e adaptação, você alcança uma corrida mais eficiente, que, além de mais prazerosa e menos lesiva, é o que vai gerar mais resultado em termos de performance. Agora, voltando a falar de dor. Lembra que eu levantei? O que acontecia para você sentir essa dor? A sobrecarga, né? Então, vou dividir em duas formas. A primeira dela é justamente a mudança na mecânica do movimento. No caso, a mudança da pisada. Quando você corre de retropé e começa a buscar uma pisada de médio pé, ou até mesmo de ponta de pé, nessa fase de mudança de pisada, é muito comum acontecer um outro tipo de movimento ineficiente. Para ficar mais fácil você entender que movimento é esse, separei uma imagem para você ver direitinho. Primeiro, a entrada de retropé à frente do corpo. Olha o impacto do calcanhar. O tempo de contato com o solo freando o movimento. Percebe como a passada fica lenta e arrastada? Agora, observa comigo o movimento com a entrada do pé supostamente melhorada. Olha como o corredor joga o joelho para frente e depois dá um chute para aterrissar com a ponta do pé no solo. Lá na frente. Observe o impacto que a panturrilha recebe. O que acontece aqui é uma energia contrária à direção do seu movimento. A força que você aplica no solo volta na direção contrária. Observe na seta vermelha. Isso faz você gastar mais energia e ainda força não só a panturrilha como as articulações. Como exemplo, as do tornozelo. E também, nessa aterrissagem, quem segura boa parte do impacto é o metatarso. Aquele ossinho na ponta do pé ali e tal. E ele pode até fraturar. Mas, vamos focar aqui na panturrilha. Como a entrada do pé está dispersando a energia, a panturrilha perde o potencial elástico e acaba fazendo uma força puxando o chão desde a entrada para absorver o impacto. Até a saída para dar um impulso. Repara como o pé traciona para trás no final. Como se estivesse ciscando. Chega a levantar poeira, né? Isso porque a panturrilha está o tempo todo ativada. Tanto fazendo força para contrair a musculatura na fase concêntrica da fibra muscular. Tanto na parte excêntrica, na tensão do músculo. Esse tipo de movimento é um estresse duplo para a musculatura. Que sofre na entrada e na saída do passo. Então, pisar na ponta do pé, lá na frente, não é uma boa ideia. O melhor é trazer a pisada para o centro de gravidade, no médio pé. Beleza? Entendeu o que pode estar acontecendo com você? Na intenção de corrigir a sua pisada, você pode estressar mais a musculatura da panturrilha. E isso não é necessário. Pelo menos não em baixas velocidades. E quando eu digo baixas velocidades, sem querer desmerecer ninguém, por favor. Pois são boas performances amadoras. Me refiro a quando se corre a 10, 12 km por hora. Beleza? Claro. A orientação muda completamente para atletas de elite que correm a 20, 30 km por hora. Nessa velocidade, com certeza é necessário aplicar mais potência na panturrilha. Você vai aplicar potência de onde for. Agora, para você que não vai correr a 20 km por hora, eu sugiro que economize esse esforço na panturrilha. E foque num trabalho com as musculaturas maiores e mais fortes. Como glúteos e músculos da coxa. Você também vai conseguir melhorar sua corrida projetando levemente o corpo para a frente. Em desequilíbrio, aumentando a cadência. Tudo isso vai te ajudar a poupar a panturrilha. Beleza? Então, só para fechar, dá uma olhada nessa imagem. Com a entrada do pé aplicada de uma maneira mais eficiente, observe que o tendão calcânio está ligeiramente estendido. Com o centro de gravidade inclinando ligeiramente para a frente. Aí você consegue aterrissar o médio pé, que você queria com muito menos impacto. Olha também o movimento completo. O pé não sai ciscando lá atrás. Isso porque naturalmente o seu calcanhar vai fazer um movimento vertical, tipo uma mola. É aquele potência elástico, que eu falei te dando impulsão sem fazer a panturrilha sofrer. Mas calma, esse movimento vertical não tem que se traduzir em força vertical, ok? Por isso é importante a inclinação do corpo. Conseguiu entender como a sua panturrilha pode estar doendo pela mudança na sua mecânica de corrida? Não é só isso. Por mais que você esteja aplicando um movimento eficiente, com maior ativação do quadril e das coxas, em vez de forçar a panturrilha, ainda assim, saiba que ela será recrutada. Isso porque a corrida é um esporte que gera impacto. Ou seja, não tem como não estressar o organismo de alguma forma. Tanto para a panturrilha, quanto para as outras estruturas musculares, esse estresse, na medida certa, é muito interessante, porque é ele que força o corpo a se adaptar ao estímulo, ficando mais ágil e mais forte. O que não pode ocorrer é um estímulo excessivo e, principalmente, sem descanso e fortalecimento nos intervalos da semana. É exatamente aí que eu quero chegar, no fortalecimento adequado do seu corpo para a corrida. Como a panturrilha trabalha, absorvendo o impacto e tracionando o movimento, ela sempre será uma musculatura bastante trabalhada na corrida. Por isso, trabalhar os movimentos dela com exercícios funcionais de corrida faz toda a diferença na hora de evitar dores e lesões. Você pode fazer isso com exercícios pliométricos, como pular corda. Nesse tipo de exercício, você vai conseguir treinar uma resposta rápida do corpo naquele músculo. Outros exercícios, como uma simples flexão plantar no degrau, no meio fio, também ajudam a estabilizar o tornozelo e equilibrar o corpo. Você vai estar recrutando suas fibras musculares. O que você precisa saber é que a panturrilha fortalecida auxilia o potencial elástico do corpo. Aquele ciclo de alongamento e encurtamento que falei no início do vídeo. Lembra? Em outras palavras, panturrilha forte impulsiona seu desempenho e não dói. Para resumir a conversa, panturrilha doeu, olha a pisada, corrida o movimento. Foca também no fortalecimento e adaptação dessa nova mecânica de corrida. Faça exercícios de fortalecimento e educação motora. Posicione o seu corpo de maneira favorável. Cordeie os movimentos. Tchau. 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 Tchau.